E aí Salve família e canal daqui quem fala é o Davi e seja muito bem-vindo a este humilde canal Família esses dias eu recebi uma dica que eu não dei muita bola né Eu achei que se tratasse de fake news Pela facilidade que hoje a gente tem qualquer pessoa que queira editar um vídeo E ela consegue Mesmo que seja no celular, você não tem um computador de mesa em casa Você baixa um programa, grava umas imagens do céu e bota o som que você quiser Isso é muito simples de fazer Então quando o inscrito me mandou Olha Davi, tá tendo uns estranhos barulhos aí no céu Eu agradeci, mas não fiz o vídeo Achei que não tinha importância porque a maioria deveria ser fake E aí aconteceu comigo o mesmo que com Tomé Que ele disse, não, eu só acredito que Cristo ressuscitou Que o nosso Iaújo ressuscitou Se eu ver E aí o Iaújo aparece lá pra ele e ele diz É, agora eu acredito E aí Jesus, né, diz É, você viu e você agora acredita Mas bem-aventurado aquele que acredita sem ver E aí foi o meu caso Eu tava lá instalando esse equipamento Vocês sabem que a gente fazia vídeo aqui todo domingo Dando um rolé no carro Por dois motivos O primeiro Ser um vídeo mais light Já que a gente passa a semana toda falando de problemas que acontecem aí Né, a gente distrair um pouco E também por conta que o YouTube Ele não costuma divulgar muitos vídeos no domingo Pelo menos no nosso canal eu tenho percebido isso Então não vale a pena fazer vídeo muito detalhado Se ele não vai entregar pras pessoas Então ficou decidido que todo domingo a gente faria um vídeo de rolé Mas por conta da pandemia, né, que tá acontecendo aí O sungamonga É, eu não tenho feito isso Porque realmente eu tenho guardado a quarentena Eu tenho me isolado, tenho ficado em casa Evitado realmente sair Eu só saio quando chega alguma encomenda, né Que eu vou buscar na casa Onde chega Ou fazer compras, né A comida que a gente precisa ter pra dentro de casa E aí nesse caso chegou esse equipamento É, eu vou mostrar até pra vocês, ó Duas caixas em estanque, né Da GoPro E mais uma GoPro Girou cinco Que a gente já tinha uma e compramos outra aqui Pra fazer os vídeos, né No carro Mas por enquanto tá parado E aí eu digo, vou testar esse equipamento Peguei a BR Parei o carro no acostamento No caso o Camaro Parei ele no acostamento E fui instalar esse equipamento Na Ventosa, né Que é um... É uma pecinha que você prende no carro E prende na caixa estanque Então, beleza Tava lá prendendo Quando eu tava colocando especificamente A da traseira do carro Pra ter uma câmera na frente E uma câmera atrás Pros vídeos ficarem mais bacanas Quando eu tô fazendo isso Eu escuto um som, família Um som que parecia Você que tem carro Ou que já prestou atenção Num sistema de freio Você sabe que tem um disco de freio ali E tem uma pastilha, né Uma pastilhazinha Que quando você aperta lá no freio Ela encosta no disco de freio E vai parando ele Vai fazendo isso aqui Pra parar ele Se você já viu um carro Que deixou desgastar Essa pastilha E você vê ele freando Vai ser ferro com ferro Porque não tem mais a pastilha Então aquela parte de ferro Encosta no disco de freio Que danifica o freio Inclusive Se você deixar chegar a esse ponto Você tem que trocar o disco Na maioria das vezes E aí eu escuto um freio desse Que parecia ser de uma Scania De um caminhão grande E eu escutei isso Eu lá no acostamento Instalando equipamento As câmeras E escuto isso E aí eu olho Olho pra um lado Olho pro outro Pensando de ser um caminhão O barulho, família Não parecia estar perto de mim Parecia vir longe Parecia que era um caminhão Que tava freando de longe E foi na hora que eu pensei Será que é por causa Que ele não tá conseguindo Fazer a curva Algo do tipo Na hora já vem aquilo Na cabeça Aquele susto E aí quando eu olho Pra um lado Olho pro outro Eu não vejo nada E aí eu pensei Caramba, velho O que é que tá acontecendo? Olha Parece que foi uma coisa, família Não tinha nenhum carro Passando nesse momento Nenhum Eu olho pra todos os lados Não vejo nada Olho pro céu O céu limpo E aí na hora, família Eu não me dou conta Do que tá acontecendo Eu acho que são um barulho Que eu escutei a mais E beleza Continuo lá Terminando as câmeras Faço o meu teste Como vocês podem ver Aí essas imagenzinhas Nem me dê conta O som também já tinha parado E aí quando eu chego em casa Que começo a ver os e-mails É que eu lembro da dica do inscrito Pra você ver como é as coisas A dica do inscrito Os barulhos estranhos Que tão aparecendo no mundo todo E aí eu quero ver com vocês aqui Alguns desses vídeos Que eu não consegui gravar Porque fez esse barulho Ele demorou Foi um barulho demoroso Passou um tempinho Mas aí quando eu terminei De instalar o equipamento Já não tava mais E eu não tive a sorte de gravar Mas vi que muitas pessoas Conseguiram gravar esse fenômeno E eu quero mostrar pra vocês aqui Porque, família É muito importante Desde 2019 Que a gente vem falando Vem vendo as coisas acontecendo Que tava mostrando Que esse ano de 2020 Seria o ano Onde as coisas realmente Começariam a acontecer Fenômenos de todos os tipos acontecendo Então, tudo indica A gente que acompanha a Bíblia E acredita nela Que pode ser um indício Eu não quero aqui Ficar marcando data De final do mundo Eu não sou nenhum profeta Pra fazer esse tipo de coisa E até o Cristo Deixou bem claro Nosso Yarrushua Que apenas o Pai Sabe essa data Mas que nós deveríamos Ficar atentos aos sinais E é por isso mesmo Que eu tô fazendo esse vídeo Eu acho que esses sinais São mais do que suficientes Pra deixar você Cristão verdadeiro Atento Pra que eu diga aqui Pra vocês De todo coração Que essa é a hora De a gente se pegar mais com Deus Mais do que nunca Porque está claro Família Que a vinda do Cristo Está cada vez mais próxima Isso eu não tenho dúvida Então eu quero ver Pra vocês aqui Esses fenômenos Que podem Veja, eu não estou afirmando Deixar bem claro Estou sendo bem humilde Podem indicar Que já estamos Na quebra do quarto selo O Cordeiro já está Quebrando o quarto selo Primeiro vamos ver Os fenômenos E vamos procurar O parâmetro bíblico Pra isso, tá certo? Urgir os fenômenos E vamos ver O parâmetro bíblico Vamos lá. 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 Fiquem com Deus, que o nosso Arrucho acompanhe e proteja cada um de vocês. Fiquem com ele, um abraço e tamo junto. E lembre-se família, esses barulhos estranhos no céu podem ser de fato as trombetas dos anjos.